Seja bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco Itagama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá Deixa eu deixar no seu like marotasso pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom galera, deixa eu dar uma corrigida rápida numa informação que eu dei pra vocês no giro de notícias anterior O contrato do Lateral Henrique vai apenas até agosto Eu falei pra vocês que ele renovou o contrato em 2018 até 2021 e está correto Mas o contrato dele foi renovado até agosto de 2021 e não até dezembro de 2021 Como eu havia falado pra vocês Bom galera, tem uma notícia nada agradável pra vocês Infelizmente o Bahia venceu a sua rodada atrasada contra o Corinthians E com essa vitória o Bahia foi a 35 pontos Vou até colocar pra vocês a classificação de momento E embolou tudo de novo no campeonato brasileiro Esporte Bahia e Fortaleza todos com 35 pontos E o Vasco com 36 pontos Com isso restam seis rodadas para todas as equipes E o Vasco tem uma ligeira vantagem Porque agora tem um ponto a mais E está na 14ª colocação Essa rodada de final de semana Será uma rodada que pode encaminhar o destino de muitos clubes Por exemplo O Vasco enfrenta o Bahia E o próprio Bahia enfrenta o Vasco Em caso de vitória do Vasco O Vasco abre quatro pontos Pro Bahia Volta pra aquela situação que era antes do Bahia Fazer esse jogo atrasado Em caso de vitória do Bahia contra a gente jogando em São Januário O Bahia nos ultrapassa E abre uma gordura de dois pontos E não volta pra zona de rebaixamento nessa rodada Já que o Fortaleza está na zona Os outros rivais nossos têm jogos duríssimos O Esporte recebe o Flamengo na Ilha do Retiro E o Flamengo brigando por título E o Fortaleza vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro Que após ter perdido pra gente Está se recuperando no campeonato Inclusive venceu o seu jogo atrasado contra o Santos E está ainda ali sonhando Com o título do Campeonato Brasileiro Então em tese O Esporte E o Fortaleza Tem uma possibilidade grande de perder nessa rodada E aí o Vasco precisa fazer o dever de casa Me dá uma raiva porque toda vez quando o Vasco depende só dele Tá faca e o queijo na mão dele E o João Esquintese a gente é muito favorito O Vasco vai lá e faz uma cagada Então assim Tem que ganhar esse jogo galera Tem que ganhar esse jogo Pra dar uma respirada E com essa vitória do Bahia Eu acho que a nota de corte vai ser um pouco mais alta Eu estava calculando 39, 40 pontos Como foi todo mundo pra 35 pontos E restam aí 6 jogos Talvez 42, 43 pontos Ou seja É vencer o Bahia Nesse final de semana E nos próximos 5 jogos Conseguir uma vitóriazinha O Vasco pega o Flamengo no Maracanã Depois o Vasco joga com Fortaleza fora de casa Recebe o Inter em casa Vai jogar fora de casa contra o Corinthians E na última rodada Pega o Goiás É isso galera Tá atualizado pra vocês a tabela E a parada complicou Se era já um jogaço Um jogo que era considerado final pra gente Agora que é final de verdade Então foco total no jogo contra o Bahia Agora eu quero te ouvir galera E aí, o que vocês acham? O Vasco vai vencer o Bahia? Ou vocês também Estão com aquele pezinho atrás? Quero te ouvir Deixa a sua opinião aqui embaixo Nos comentários Bom galera Vamos seguir o nosso giro de notícias aqui O Jorge Salgado Já fez o seu primeiro dia de trabalho Lá em São Januário A Vasco TV divulgou um vídeo muito bacana Por dentro do Vasco É interessante você dar uma assistida Principalmente pra galera que é de fora do Rio Ou até quem é do Rio E não conhece o complexo de São Januário A Vasco TV vai filmando vários setores do Vasco É muito bacana pra você conhecer melhor o nosso estádio E o Jorge Salgado Teve pela primeira vez no clube Ele já trabalhando como presidente Visitou todos os setores do Vasco E no final reuniu os funcionários lá no ginásio de basquete E bateu um papo com eles Eu vou deixar pra vocês agora aí Um trechinho desse bate-papo do Jorge Salgado Com os funcionários do Vasco Confere aí Música 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 Primeiro queria dizer que é uma honra estar aqui O Vasco da Gama é uma potência E ele é uma potência pela torcida Mas também pelas pessoas que constroem o Vasco todos os dias Primeiro dizer que pra mim é um dia muito especial Eu militei muitos anos no esporte brasileiro Fui membro eleito do Comitê Olímpico Brasileiro Fui secretário-geral de uma série de organizações esportivas Dos Jogos Pan-Americanos em 2007 Da nossa candidatura olímpica aos Jogos de 2016 Lidei muito no esporte Eu estive presente em nove edições de Jogos Olímpicos entre verão e inverno Mas de tudo que eu fiz no esporte Nada me emociona mais do que esse dia de hoje De chegar no meu clube e de conhecer cada um de vocês O trabalho de vocês e a luta de vocês E olhando pra vocês É com muito orgulho que eu posso dizer o seguinte O Vasco funciona por conta do trabalho de vocês Vocês é quem impulsionam esse clube aqui no dia a dia E a gente está com muita vontade Com muita esperança que a gente possa Nesses três anos solucionar a grande parte dos problemas que a gente tem hoje Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui Por vocês estarem apoiando essa nova administração Contamos com vocês Vamos abrir um diálogo aqui com vocês, permanente Vamos tornar esse clube cada vez mais amigável Pensar sempre no sócio Receber ele bem aqui Receber ele com carinho Receber ele da melhor maneira possível Então, eu muito obrigado a vocês todos que estão aqui Conto com vocês E espero que a gente impulsione esse Vasco nos próximos três anos Para o lugar que ele merece Ok? Muito obrigado Hoje foi um dia muito produtivo para mim Conheci todos os departamentos do Vasco durante a manhã Visitando cada um deles Conversando com os funcionários Interagindo com eles E vi muita coisa positiva E saio daqui com uma impressão muito boa As pessoas que trabalham aqui Dos seus departamentos A infraestrutura também que o Vasco hoje oferece Saio daqui bastante animado E é importante fazer essa visita, né? Primeiro dia, praticamente Meu primeiro dia de trabalho aqui Então, eu tinha que começar dessa maneira Conhecendo os departamentos Conhecendo as pessoas, né? Então, foi muito bom E depois, no final Ter esse contato aí Com um grupo enorme aí De funcionários que a gente tem Que são muito dedicados Pessoas que trabalham muito Agora, no final Conversei com uma senhora Que vai fazer 20 anos aí De funcionária do clube Então, isso mostra a dedicação dela, né? Esse tempo todo Enfrentando muitas dificuldades Muitas carências que a gente tem ainda, né? Mas foi muito bom esse contato hoje Com os funcionários E perceber que a gente pode contar com eles Nos próximos 3 anos Bom, rapaziada É isso Vou encerrando por aqui O nosso giro de notícias Amanhã, por volta de 11 horas Eu volto aí Trazendo mais um vídeo pra vocês Beleza? Chegou até aqui Dá essa moral Deixa o seu like Se não gostou do vídeo Também não tem problema Pode deixar o seu dislike E vai Se inscreve aí no canal Dá essa moral pro Dieguinho Porque quanto mais vascaínos aqui Mais força a gente ganha Pra ajudar o nosso vascão Beleza? É isso Dieguinho vai ficando por aqui 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto, família E a qualquer momento Dieguinho volta Vasco Tamo junto Valeu Fui Ô Bahia Precisava ganhar esse jogo hoje Pra embolar a merda toda Vai ser dura até o final Como havia dito Ricardo Sapino Fui